Música Boa noite, está começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vácia Vanessa e hoje vou conversar com o museólogo Mário Chagas, que é coordenador do Departamento de Museus e Centros Culturais no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E veio ao Acre para participar da Semana Nacional dos Museus, não é isso Mário? É isso mesmo. Boa noite, é um prazer te receber aqui. Sim, igualmente. Eu me sinto super feliz, alegre e muito gratificado com a oportunidade de vir ao Acre. É a primeira vez que eu venho aqui. Devo dizer que tinha até um desejo antigo de vir ao Acre, que dessa vez se materializou nessa oportunidade da semana. Ô Mário, eu queria começar te perguntando o seguinte, em todo o Brasil, quando se quer dizer que algo está velho, ou que não serve mais para nada, se usa aquela expressão peça de museu. Na tua opinião, por que essa visão que caiu no popular como uma coisa pejorativa em relação aos museus? Isso. Eu penso que existem duas ordens mesmo de preconceito, eu diria. Primeiro, um preconceito em relação aos museus mesmo. Um não entendimento de que os museus mudaram, e mudaram muito. Os museus hoje não são mais o que eram antes. Muitos deles são dinâmicos, estão comprometidos com o mundo contemporâneo. Mas há uma outra ordem de preconceitos que é em relação ao velho. Esse eu acho ainda mais grave, porque se trata o velho e entram aí as coisas velhas e as pessoas velhas como se fossem coisas descartáveis, coisas sem sentido, coisas que não interessam mais. Então, quando nós sabemos que, na verdade, os velhos são aqueles que, ao longo do tempo, até realizaram mais experiências, têm mais experiências vivenciadas. Então, quando se diz que o museu é lugar de coisas velhas, eu sempre penso assim, isso não é um mal em si. Os museus tratam mesmo com coisas velhas. O problema é de que modo nós lidamos com as coisas velhas. Se nós lidamos com as coisas velhas com preconceitos, achando que elas perderam qualquer possibilidade de nos ensinar alguma coisa, ou se nós entendemos que elas têm essa possibilidade. Você acha que nessa época que a gente vive hoje, onde existe um volume de informação muito grande, uma velocidade muito grande de informações vindo de todos os lugares, um apelo muito grande do consumismo, você acha que é possível mudar essa visão que você traçou de que as pessoas têm hoje em relação às coisas velhas, principalmente às pessoas velhas, como você disse? Eu acho que sim. Acho que é mesmo um desafio, como você diz. Mas penso que é um desafio que vale a pena ser enfrentado. Por quê? O que acontece é que, com esse massacre de informações que nós temos, e nós não damos conta de todas essas informações, se pensarmos em termos de internet, enfim, de computador, com todas as mídias no ar o tempo todo, se nós nos deixarmos absorver completamente, ou se nós entrarmos nesse mundo da informação sem nenhuma atenção, sem nenhuma crítica, somos capazes de ser sufocados. Os museus, eles trazem uma outra possibilidade, porque os museus, eles operam com a informação, mas também eles, nesse mundo contemporâneo do frenesi, onde tudo é inteiramente acelerado, o museu exige um outro tempo. Ele exige que você se disponha a ter uma fruição diferenciada. Então, o museu exige que você pare, que você contemple, que você olhe, que você observe. É como se o museu pedisse conversa. O museu é o tempo da conversa. Então, ele exige prosa, exige ouvido para a narração. Eu tenho que ter paciência de ouvir o outro contar uma história. Então, nesse sentido, o museu, sendo uma coisa velha, ele traz uma novidade, porque nesse mundo de informações maciças e de massacres de informação, o museu aponta o novo, que é como se o novo estivesse dentro do velho. Dentro daquela coisa velha, tem algo novo, algo novo que está ali, mas é preciso que tenha um olhar atento, um olhar especial. É como se nós olhássemos flores no caminho e nunca percebêssemos as flores, mas elas estão ali. Se eu desenvolver um olhar atento, um olhar mais aguçado, eu poderei observar essas flores. Eu gosto dessa imagem para os museus. Os museus são flores no nosso percurso, ou são flores na nossa sociedade. E eles nos oferecem possibilidades muito variadas. Sempre que a gente pensa que o museu é uma coisa, ele pode ser outra. Mas o museu é um espaço de conversa, um espaço de diálogo. E onde é que entra, Mário, quem é a pessoa ou a instituição que poderia facilitar essa ponte? Entre a pessoa que está passando, de repente, por um museu, que não está percebendo que ela é uma flor, e entre a pessoa que está passando e, de repente, entra no museu para observar essa flor. Existe assim, a escola, por exemplo, teria um papel nisso? A escola teria um papel. Você tocou num ponto importantíssimo. Nessa Semana de Museus, o nome da semana é Museus Pontes Entre Culturas. A ideia é exatamente essa, que os museus são pontes entre culturas. São agências de mediação, ou espaços de mediação. Agora, é claro que, diante de um palácio suntuoso, nós podemos dar o exemplo aqui do Acre, diante do Palácio do Governo, que é um belo museu, inclusive. Muitas pessoas se perguntam, posso entrar, não posso entrar, entro, não entro. Aí, tem um papel importantíssimo. Primeiro, que é o que nós chamamos, no nosso departamento, de instituição cidadã. As instituições também têm que desenvolver uma perspectiva de cidadania, no sentido de abrir o diálogo o mais amplo possível com a sociedade. Mas, de outro lado, tem esse aspecto que você falou. As escolas jogam aí um papel importante. A educação, o trabalho de educação, é um trabalho fundamental. Ou seja, cultura e educação andam juntas, efetivamente. Como os gregos já pensavam assim, e como com segurança, em muitos povos indígenas, nós vamos encontrar a mesma dimensão. Cultura, educação e aprendizado não se separam. Então, nesse sentido, a escola é mesmo importantíssima. A escola poderia nos dar a dimensão que é essa, de nos ajudar a perceber essa flor, a perceber a importância desse espaço poético. Eu gosto de pensar os museus como um espaço da poesia. Não da poesia escrita com letras, mas da poesia escrita com coisas, com coisas materiais. Então, ali é um espaço poético importante. Você tinha falado, Mário, que o museu hoje é diferente, que ele mudou. Como é que é esse novo museu? Sim. Durante muito tempo, os museus estavam preocupados apenas em guardar coisas. Eram espaços da acumulação. Então, é como se o museu fosse apenas um espaço dedicado ao ter coisas, ao acumular coisas, guardar coisas. Eram museus do entesouramento. Muitos museus surgiram frutos de tesouros, de tesouros de príncipes, de tesouros reais, etc. Uma diferença hoje é que os museus entraram numa dimensão republicana. O museu não é mais apenas o espaço do entesouramento, não é apenas o espaço do ter coisas. Ele é o espaço do ser, do espaço da relação. Isso mudou, Vassi, nos últimos anos do século XX. Mas, sobretudo, dos anos 80 em diante, essas mudanças começaram a acontecer. Um museu compreendido como um espaço de relação, como um espaço de mediação. Então, não basta guardar as coisas. Quer dizer, é preciso que aquelas coisas tenham alguma função social. É preciso que aquelas coisas que estão guardadas no museu possam ser utilizadas para comunicar, para narrar, para contar histórias, para dizer alguma coisa a alguém. Mas isso é uma novidade. São novidades recentes. No entanto, no senso comum, os museus ainda continuam com a imagem como se fosse apenas o espaço do entesouramento. Então, isso mudou. Os lugares suntuosos onde a gente não pode entrar. Exatamente, exatamente. Você vê, eu fui hoje já a Chapuri. Foi uma experiência, para mim, importantíssima. Eu desejava ir a Chapuri e fui ver a casa de Chico Mendes. Não é um palácio. Está muito longe da dimensão de ser um palácio. Mas ali tem tanto sentimento, tanta emoção. Tem tanta poesia naquele espaço. E eu observei muitas legendas, as pequenas etiquetas, algumas em cor amarela, outras em cor vermelha. E as em cor vermelha faziam uma narração, que era a narração dos últimos momentos da tragédia de Chico Mendes. Mas havia tanta emoção naquele espaço. Mas eu penso sempre que é preciso estar atentos, ter o ouvido alerta, ter os olhos abertos para aquilo dali. Eu fui sensibilizado, voltei de lá, tocado com o que eu vi lá em Chapuri. Mário, você falou dessa coisa da casa de Chico Mendes. Aí me fez lembrar, inclusive, de uma discussão que está tendo agora, que é essa da municipalização dos museus federais. Qual a sua opinião em relação a isso? Veja, primeiramente, eu acho que, claro, alguns museus são museus privados. E é importante que eles sejam privados, que a sociedade civil participe disso. Outros museus são municipais, estaduais e federais. Alguns até podem vir a ser municipalizados. Mas, no nosso entendimento, do Departamento de Museus e Centros Culturais, no nosso entendimento, a União tem responsabilidade e deve ter responsabilidade sobre os seus museus. Deve garantir o funcionamento desses museus. Quer dizer, o Estado não pode se furtar a ter essa dimensão cultural. É um papel importante que o Estado deve cumprir. Os museus têm uma dimensão estratégica em termos de política cultural. E isso deve ser considerado. Então, na perspectiva do nosso Departamento de Museus e Centros Culturais, que é um departamento de nível federal, vinculado ao MINC, portanto, ao Ministério da Cultura, na nossa perspectiva, os museus que hoje estão vinculados à área federal não deveriam ser municipalizados, salvo se for de muito interesse da comunidade, daquele município, que aí, é claro, será um diálogo. Mas não municipalizar como quem quer se ver livre. Não municipalizar como quem quer se livrar de um problema. Na nossa perspectiva, os museus, muito mais do que problemas, são soluções. Porque eles ajudam a noção de pertencimento, de identidade. Nós falávamos um pouco antes aqui sobre essa ideia de que, até na perspectiva da globalização, os museus são importantes, porque os museus existem no local, na localidade, trabalhando com as pessoas da localidade. E refletindo a sua história. A sua história. Então, quem conhece o Museu da Borracha, aqui no Acre, vai ao Museu da Borracha, é a história do Acre que está ali. Quer dizer, ele está discutindo, ele está falando sobre a identidade local, as noções de pertencimento estão ali. Eu posso concordar, discordar daquele discurso que está ali, mas aquele discurso tem a ver comigo. Quer dizer, tem a ver comigo enquanto cidadão brasileiro, e de modo especial com aqueles que habitam no Acre. Mas essa é uma função dos museus. E, através do Museu da Borracha, nós podemos, com certeza, ter uma inserção internacional, ter uma inserção numa discussão global, numa discussão sobre extrativismo, numa discussão sobre o trabalho, numa discussão sobre ecologia. Então, através desse museu, nós podemos chegar a outros debates. Esse é o papel do museu. Mas ele está, eu diria que, assim, o quanto mais o museu estiver enraizado na sociedade local, mais condições ele tem de dialogar no plano universal, no plano global. Mário, eu vou querer saber de você, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a respeito dessa questão que você falou da política nacional, que hoje já existe, foi criada desde 2003. O que está beneficiando os museus de todo o Brasil? Mas isso daqui a pouquinho, porque o Ideias da Aldeia vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com o museólogo Mário Chagas. Mário, você, no bloco anterior, tinha tocado nessa questão da política nacional, né? Ele me fez pensar o seguinte, desde 2003, o governo federal resolveu encampar essa questão da museologia como uma política nacional, né? E lançou a política nacional de museus. Entre outras coisas, isso já possibilitou um aumento de verbas consideráveis para os museus federais, né? Como o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Histórico Nacional, ambos no Rio de Janeiro. E os outros museus no país, né? O que ganha com isso? Isso, perfeito. Esse é um ponto fundamental para nós, do Departamento de Museus e Centros Culturais e do Ministério da Cultura, e dentro dessa política nacional de museus. A política, como você disse, foi lançada em maio de 2003. Na verdade, foi a primeira política pública lançada pelo Ministério da Cultura. E logo, quer dizer, cinco, seis meses depois do novo, mesmo toda a posse do ministro Gilberto Gil. E essa política nacional de museus, ela veio com uma novidade. Ela não responde apenas a um desejo do Ministério. Ela é fruto de um desejo da comunidade museológica que, por longa data, vinha trabalhando, militando nessa direção, etc. Então, ela é uma espécie de um jogo de confluência de rios, para usar uma imagem amazônica, como se dois rios, o Rio do Estado e o Rio da Sociedade, se juntassem nesse momento, produzindo essa política nacional de museus. Ela trouxe benefícios para os museus do Ministério da Cultura, sem dúvida nenhuma. O Museu Histórico Nacional recebeu maiores recursos financeiros, o Museu de Belas Artes, ambos no Rio de Janeiro. Mas a grande novidade, eu diria que não é essa. A grande novidade foi a seguinte. Por exemplo, nós lançamos no ano passado, em 2004, o primeiro edital do Ministério da Cultura para o campo dos museus. Nunca foi lançado, é um fato histórico, vamos dizer, inédito. Nunca havia sido lançado um edital para museus e foi lançado no ano passado, no âmbito federal, esse primeiro edital. E ele teve uma característica básica. Era um edital destinado aos museus que não são do Ministério da Cultura. A ideia era trabalhar, e foi assim que aconteceu, com os museus que não pertencem ao Ministério da Cultura, pelo motivo simples, de que aqueles que pertencem ao Ministério já estavam atendidos. Portanto, seria preciso atender aos que não eram do Ministério. Foi um edital lançado com um milhão de reais. Na verdade, atendemos a mais de 40 projetos. São projetos de museus privados, museus estaduais e museus municipais. Todas as regiões foram atendidas. Todas as regiões. Inclusive a região norte. Inclusive a região norte. No entanto, o estado do Acre ainda não entrou, porque nesse momento não se candidatou. Um dos motivos da minha vinda aqui, e essa semana de museus tem esse papel, é também de produzir estímulos para que os museus do Acre, que eu diria, aliás, que muitos têm excelente qualidade, é que os museus do Acre se candidatem aos próximos editais. Esse ano ainda, até julho, estaremos lançando o próximo edital do Ministério da Cultura. E é nosso desejo, nossa vontade, descentralizar os recursos. Mas para que esses recursos sejam descentralizados, é importante que os projetos existam. Quer dizer, é nosso desejo que o Acre apareça e contribua com projetos. E essa será uma oportunidade para que os recursos sejam mais descentralizados. Mário, eu ia ter de te perguntar, né? A Semana Nacional de Museus está na sua terceira edição, e é a primeira vez que o Acre está participando, né? Qual a importância de um estado como o Acre está participando dessa semana? É, esse é um ponto também importantíssimo. A Semana de Museus, a terceira Semana de Museus, tem esse título que nós já falamos aqui, Museus Pontes Entre Culturas. E pela primeira vez o Acre entra e entra de forma muito decidida, muito forte. Eu diria que esse objetivo, que está indicado no título da Semana, Pontes Entre Culturas, está sendo atingido. O Acre, na verdade, faz parte dessas pontes, está também construindo suas pontes. Há um trabalho, que eu diria notável, que está sendo feito aqui na área da cultura, na Secretaria de Cultura aqui do Acre, há um trabalho notável, que é esse de costura, de construção de pontes. Quando hoje nós pensamos em museus, a partir do Rio de Janeiro, a partir de Brasília e de São Paulo, nós já visualizamos os museus do Acre, sabemos com quem estamos falando, sabemos do que estamos falando. Esse é um aspecto importantíssimo. Uma política de museus e uma política de cultura não se faz com eventos, não é só. Ela se faz com esse enraizamento. O mais difícil de uma política de museus e uma política de cultura é enraizar na sociedade a noção de política pública. E não é apenas produzir eventos. Isso é importante. Mas o mais difícil mesmo é fazer com que essa política tenha continuidade. A terceira semana de museus, então você imagina, nós temos mais de 800 eventos acontecendo em todo o Brasil. É uma quantidade enorme de eventos de museus. Você imagina, se nós fizéssemos um evento por dia, seriam dois anos de eventos. Mas isso dá também a dimensão da potência da área, a potência do campo museal, como nós gostamos de dizer. É uma área que se mobiliza, é uma área que desperta interesses variados. Então, esse é um aspecto muito forte. E um outro item também de grande destaque, nós falamos muito em biodiversidade. Falando que existe uma biodiversidade, etc. Mas nós também já compreendemos que existe uma museu-diversidade. Quer dizer, há também uma diversidade museal. Os museus também são diversos. Então, eu citei aqui o caso da Casa de Chico Mendes. Mas temos a Casa de Chico Mendes, o Museu da Borracha, o Palácio do Governo, o Museu Ticuna, aqui no Alto Solimões, o Museu Gild. São museus muito distintos entre si, mostrando essa diversidade. E o nosso interesse é que essa diversidade continue. Quer dizer, mas para isso, é preciso que haja uma política de incentivos, com editais. Tivemos um outro edital importante, que foi do BNDES, que será renovado esse ano. É onde todas as regiões do Brasil compareceram com projetos. A Caixa Econômica lançou mais um edital. A Petrobras também lançou um edital. A gente tem que estar vendo recursos. Está vendo recursos. O que é uma novidade inteira. Com certeza. Uma novidade mesmo. Mário, você estava falando dessa coisa da mudança no campo museal, da diversidade. Inclusive, falando desde o começo, do primeiro bloco, muita paixão, falando da poesia do espaço museu. O que despertou em ti o interesse pela museologia? Quando é que começou essa paixão? Você agora me surpreende com essa questão. Na verdade, eu entrei nesse mundo da museologia um pouco desejoso de me voltar para o campo da memória, para o campo da história. Eu tinha algum interesse na arqueologia. Mas, em certa altura, o que, de fato, me surpreendeu, pessoalmente, foi quando eu percebi que falar dos museus não era falar de morte. O que muita gente julgava é que falar de museus é apenas falar da coisa morta, da coisa parada, da coisa estática. E eu me dei conta, em certa altura, que falar de museu poderia ser falar da vida. Falar da vida vivida, da vida em dinâmica. Quer dizer, não tem nenhum sentido, vou insistindo nesse exemplo lá de Chapuri, não tem nenhum sentido, apenas uma exaltação da personalidade de Chico Mendes. Isso pode ser uma coisa vazia de sentido. Mas, se a luta continua viva, isso faz sentido. Quando eu percebi isso, que o museu pode ser isso, isso me ganhou de tal modo que eu comecei a perceber vida nos museus. Acho que foi isso que me... assim, fez com que eu decidisse que eu iria ficar nesse campo. Você era um rato de museu? Era de algum modo, eu tinha algum interesse nos museus, mas não tanto quanto eu passei a ter depois. Eu tenho também interesse na poesia. Isso fez com que eu também visse poesia nos museus. Os museus, de algum modo, mexem com sentimentos, usam de linguagens, quer dizer, tem metáforas, tem hipérbole, cinéteros, todas as figuras de linguagem estão presentes nos museus. E isso é uma coisa interessante de se observar. E, de algum modo, eu observei isso e isso foi o que me ganhou. Eu fiquei, de fato, assim... E falo com alegria, com emoção dos museus. Legal. Mário, além de estar à frente de um dos setores do IFAM, você também é professor da Escola Museológica da Unirio. Qual é o perfil hoje das pessoas que estão entrando na museologia? São jovens, são pessoas com mais idade? O que é que move essas pessoas a fazer museologia? Sim. O perfil está mudando muito. Eu até diria que parte dessa mudança está associada à política nacional de museus. Nesses dois últimos anos, está havendo, primeiro, um aumento da procura pela Escola de Museologia. Então, o número mesmo de candidatos aumentou, visivelmente. Eu não tenho aqui números agora para citar, mas o número de candidatos aumentou enormemente. E, de outro modo, surpreendente também é o interesse dos jovens. Porque, como os museus hoje, também tem um espaço muito marcado na mídia. Eu gosto sempre de dizer para os alunos que não há dia que eu abra o jornal e que não tenha uma notícia, pelo menos, sobre os museus. Então, os museus viraram um espaço da moda. Então, tem também um interesse especial nos museus. nesse mundo da pós-modernidade, onde muitos valores foram desvalorizados, os museus guardam alguns valores curiosos de serem... Mas isso é bom? O museu está na moda? Porque, assim, hoje em dia, moda é uma coisa que é muito afêmera. É verdade, é verdade. Eu acho que é bom de um lado. É bom no sentido de despertar a atenção, atrair a atenção. Agora, há um perigo também nisso, que você percebe bem. Há um perigo que, se os museus também se transformam apenas em espaços de espetáculo e mais nada, eles deixam de cumprir seus compromissos sociais, etc. Mas o que eu penso que seja mais interessante é que eles estão na moda, mas isso permite que, a partir daí, a gente possa desenvolver uma reflexão, possa fazer um trabalho mais aprofundado. E essa política nacional de museus, ela está nessa linha, ela está nessa direção. É claro que nós podemos produzir museus sem nenhum compromisso. Eu gosto de fazer uma diferença entre museus com causa e museus sem causa. Então, tem museus que não têm causa. A gente nem sabe muito bem por que eles existem. Mas eles existem. Você tocou num assunto que me interessa, já para finalizar até. Você falou dessa coisa do museu com causa ou sem causa, né? Se houvesse uma receita de museu, qual seria essa receita? O que é o museu ideal para você? O museu ideal, para mim, é um museu que está comprometido com a sociedade do seu tempo. Que ele está interessado em dialogar com o seu tempo. é um museu que seja capaz de fazer pontes entre passado e futuro, mas mantendo o pé inteiramente no presente. É um museu que não se prende demasiadamente aos objetos, mas que tem interesse nas pessoas. Eu gosto de pensar que o mais difícil não é lidar com os objetos, o difícil é lidar com as pessoas. E esse é o desafio dos museus. Então, um museu com causa é aquele museu que tem compromisso com os seres humanos. Eu gosto de lembrar do Museu do Índio no Rio de Janeiro quando surgiu, em 1953. Surgiu como a causa era lutar contra o preconceito em relação aos povos indígenas. O Museu de Imagens do Inconsciente, que foi criado... Aos doentes mentais, aos esquizofrênicos. Então, é um museu com causa, que surge com causa muito definida, muito forte. Esses museus, na minha perspectiva, são os museus ideais. Agora, é claro, eu posso pensar num museu que trate da história da nação. É um aspecto muito complicado, porque esses museus de grande síntese são difíceis de serem operados. Mas, ainda assim, esses museus são importantes. Esses museus que pensam o nacional dentro da sua perspectiva. O museu aqui da borracha, ele tem o interesse de pensar o Estado, pensar a borracha no Estado. Isso tem uma importância. Agora, toda a questão é qual a causa desse museu. Então, a que interesses, de que modo ele está sendo articulado, a que interesses ele atende. Então, todo museu atende a certos interesses. Então, há uma relação muito estreita entre museu e poder. Então, entre memória e poder. Eu até gosto de brincar dizendo assim, os museus são filhos, são casa das musas. A origem da palavra museu é essa, vem do templo das musas. As musas são filhas de minimózine, a memória. A memória. Mas essa é a mãe. E o pai? A gente não diz. O pai é Zeus. Então, o pai das musas é Zeus. De um lado, de um lado, os museus, as musas, são filhas da memória e filhas do poder. Então, na gênese mítica, nós temos memória e poder. E os templos das musas, que são os museus, surgem com isso. Não é sem sentido que o palácio do governo, que foi casa de poder, seja um espaço de memória. Essas coisas andam juntas. Então, mas a nossa questão é, de um lado, existe a memória do poder e, de outro, o poder da memória. Bom, vamos torcer que o poder da memória seja maior do que a memória do poder. Esse é o nosso desafio. Bom, Mário, eu queria agradecer a tua presença aqui no programa e desejar um ótimo trabalho para vocês e que a Semana Nacional de Museu seja um sucesso. Tá bom. Eu agradeço essa oportunidade e, como já disse, fico super contente. me sinto mesmo honrado de estar aqui no Acre. Obrigado. Bom, você que nos acompanhou até agora, uma boa noite e até o próximo programa. e, como já disse, Legenda Adriana Zanotto